Esse aqui é o passeio que a maioria dos turistas fazem quando vêm visitar o Marrocos e o deserto do Saário. Agora, como será que vivem as pessoas que realmente moram por essa região? É isso que vocês vão ver no vídeo de hoje. Para entender melhor e realmente vivenciar essa experiência, precisaríamos estar dispostos a enfrentar temperaturas altíssimas, acima dos 45 graus, uma estrada sinuosa e quase 10 horas de ônibus. Além, é claro, de sair completamente da nossa zona de conforto. Para chegar à região do deserto, nosso dia começou cedo. Saímos de Marrakech com destino a Tagonit, uma viagem que dura em torno de 9 horas de ônibus. O problema é que ao longo do caminho precisamos passar por uma cadeia de montanhas com mais de 4 mil metros e muitas curvas e desfiladeiros. A gente está passando por um trecho aqui montanhoso. Na verdade, toda estrada está sendo assim. Tem muita, muita, muita curva. Eu vou deixar umas imagens para vocês. Eu me concentrei muito para não passar mal. Normalmente enjoo em ônibus. E esse aqui está sendo um teste, assim, bravo. O Zeca não está muito legal também. Ele está até dormindo lá na frente no nosso assento. Eu aproveitei que o ônibus parou para eu dar uma andada. Mas, gente, a estrada é muito tensa, assim. O que tem de linda tem de perigosa também. A gente vai andando num precipício. Tem uma cordilheira aqui que chama Cordilheira Atlas. E ela tem várias partes do país. A gente acabou de passar por ela. Eu não sei se a gente continua nela no resto do trajeto. Mas é bem tenso. Bem tenso. É muito alto. Eu nunca andei em uma estrada tão tensa. Eu acho nem a vida. E ao mesmo tempo que você vai andando nessa estrada. Tipo, que tem um precipício. Para cima tem montanha ainda. É uma montanha toda de pedra. E em vários pontos da montanha a gente viu Tipo, as pedras que escorregaram, né? As pedras caindo e caindo na estrada. Então, vários trechos da estrada estavam interditados. E a gente tinha que fazer alguns retornos ali. Então, está sendo um trajeto meio complexo, assim. Mas, é isso aí. Temos só mais sete horas de viagem. Torçam por nós. E apesar da expectativa, a gente seguiu assim até chegar no destino final. Onde já chegamos à noite. A nossa espera estava Mohamed e Saeed. E dali saiu o transporte até a casa. Que já entregou um pouco de como seria a experiência dos próximos dias. A residência fica afastada da cidade. Há cerca de 40 minutos. E para chegar lá, fomos puxados por uma moto em uma caçamba. Junto com as cargas, comidas e outros viajantes que nos acompanharam. Chegamos por volta das 11 horas na casa, mas muito cansados por conta da viagem. E antes de descansarmos e como parte da tradição, fomos recebidos pelos anfitriões com um chá de hortelã e um jantar típico marroquino. Um tagine de legumes. Que é uma espécie de cozido com várias especiarias. Gente, a gente vai dormir literalmente a céu aberto. É onde está menos calor. Está muito quente. Está muito quente. A previsão é essa semana de chegar até 48. Mais ou menos isso. Nossa senhora. Está fácil, está easy. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí galera, essa região que a gente tá aqui é a região onde vivem os Berbers, eles são muito conhecidos pelos Berbers Principalmente quando a gente fala de turismo ou de pessoas estrangeiras que se referem a eles Os Berbers na verdade tiveram esse nome apelidado pelos gregos Quando a gente olha no grego isso significa na verdade pessoas que não falam grego Se a gente fizesse a tradução literal do Berber naquela época seria não gregos Então basicamente os Berbers eram pessoas que não falavam grego E de fato os Berbers, os Amazigh, que é o nome mais correto, digamos assim, de se falar Eles têm cinco dialetos, então eles não falam nem árabe em tese Originalmente, eles começaram a falar depois quando a região foi de fato dominada pelos árabes Então o árabe veio com uma segunda língua, digamos assim Porque os Amazigh de fato eles têm cinco dialetos distintos Então aqui nessa região que a gente tá, é a região onde os Amazigh vivem Lembrando que os Amazigh são, a tradução disso seria homens livres Então são homens nômades que viajam pelo deserto muito numa função comercial Mesmo de buscar suprimentos, vender mercadorias, por exemplo E esses povos nômades eles viajavam pelo deserto e faziam acampamento de duas formas Ou eles ficavam nessas bases fixas, que são essas casas que a gente mostra pra vocês aqui no vídeo São essas casas feitas de barro, inclusive construídas todas à mão Ou eles faziam as tendas, né, então eles levavam ali no dromedário Os equipamentos, tudo que eles precisavam pra fazer as viagens E acampavam no próprio deserto montando tendas móveis Mas aqui nesse caso a gente tá nessa cidade, que é uma cidade fixa Então na época, hoje em dia a gente já não vê isso mais tão frequente Mas os nômades eles faziam base nessas casas e ficavam um tempo aqui se recuperando do deserto Porque é uma coisa que castiga fisicamente também, né Então a gente tá vivendo um pouco dessa experiência de como que é viver no deserto E como esses povos hoje vivem aqui E é muito interessante de ver como é desafiador essa questão climática Porque é muito difícil Eu até tô usando essa roupa aqui pra me proteger um pouco da areia Tá tendo tempestade de areia aqui esses dias E eu tenho asma, então pra mim tá sendo muito sofrido Então ele falou, não, usa essa roupa e cobre o seu rosto quando começar o vendaval Porque vai te ajudar além de proteger a cabeça do sol e tudo mais Mas a gente tá gravando esse vídeo aqui quase 8 horas da noite Então foi o único horário possível que a gente encontrou Pra de fato conseguir gravar pra vocês Porque é horário que ainda tá claro A temperatura já começa a dar uma amenizada Mas assim, só pra vocês terem uma ideia, agora deve estar uns 36 graus Mas é isso, a gente vai dar uma volta por aqui Mostrar pra vocês como que é o dia a dia aqui Do que a gente vem observado E mostrar pra vocês um pouco da vida real Do nômade moderno, digamos assim De como que é a vida dos amazigues hoje em dia Em 2021 Então, hoje que a casa tá mais tranquila aqui, mostrar pra vocês como que é o banheiro Aqui da casa dos nômades Aqui é o que a gente trouxe pra poder se virar aqui E esse daqui é o banheiro típico dele Um buraco no chão Acho que ali já dá pra vocês terem uma ideia do que é pra ser feito E aqui o nosso chuveiro Bom e velho chuveirinho Um banho de manhã é um banho quente E um banho agora à noite é um banho fresco Porque a água é totalmente... A temperatura dela depende muito de como tá lá fora Mas mostrar aqui pra vocês Aqui do lado de fora Um pouquinho da vista que a gente tem E o porquê que a gente dorme aqui fora Simplesmente pela questão Da temperatura da casa A casa passa o dia inteiro absorvendo o calor do sol Então, dentro da casa tá realmente muito quente Mas aqui fora tá fresco Então, a gente prefere ficar aqui fora E qualquer coisa acabar se cobrindo Com as cobertas que a gente tem aqui Do que ficar lá dentro da casa E não aguentar de calor E tem uma coisa que eu posso falar pra vocês É que com certeza Esse é um dos céus mais bonitos Que eu já vi na minha vida É insano o tanto de estrela Que a gente consegue ver por aqui A partir do momento que apaga a luz Parece que você tá dentro de um planetário É muito, muito lindo mesmo E é isso Tomar um banho agora A luz já tomou a frente aí Começou e já tomou o dela Então, pro meu banhinho de nômade no deserto Um café da manhã berber No deserto Primeiro dele Aí tem manteiguinha, geleia, como sempre E o clássico Café também É, desde que a gente chegou Todas as refeições Elas foram feitas na tagine Que é aquele Panela de barro Aquela panela de barro deles E é muito diferente Porque você tem essa questão Do senso de todo mundo Dividindo o mesmo prato Então, a proteína Ela tá sempre no meio Bem no centro do prato E aí eles cobrem Com vários legumes Essa proteína E deixam cozinhando Por horas e horas Mas o grande ponto é Eles nunca vão direto na proteína Na hora de você se alimentar Você pega o pão Eles normalmente fazem A acompanhada do pão E você vai comendo Da parte de fora da tagine Até o centro E a proteína é a última coisa Que você come Além disso Não tem esse negócio De você ficar cruzando o braço Pegando coisas do outro lado Você normalmente Tem um pedacinho Que fica ali na sua frente Que deveria ser O espaço que você tem que respeitar Da sua porção de comida A gente parou pra pensar Pra ver se tinha algum prato Alguma coisa Que a gente fazia o mesmo No Brasil E a gente não conseguiu Trazer algum prato típico daí Inclusive Se na região que você mora Tem algo do tipo Compartilha com a gente aqui Põe nos comentários A gente acharia bem legal Descobrir outros lugares Que no Brasil Também fazem isso E saber um pouquinho Do nosso país também Mas é isso A gente vai compartilhando Com vocês todas essas Descobertas e coisas novas Aqui com vocês E assim que é a vida No deserto Então Todas as paredes Toda a construção É feita literalmente Só com barro e água E aqui tem a cozinha Vou mostrar pra vocês também E uma gatinha Que acabou de ter neném E é Aqui tem o fogãozinho Aqui ao lado É onde a gente lava A louça Então ficam Dois baldes aqui E a gente vai Lavando a louça Depois das refeições Aqui fora É a área de trabalho Mesmo Então Aqui tem Todos os tijolos Que eles fazem à mão E é bem desafiador Porque eles não têm O molde certo Então cada tijolo Fica de um jeito Eles vão usando Basicamente Pedaços de madeira Pra ter uma ideia Meio geral De como tem que fazer E aqui estão Todos os tijolos Que eles já fizeram Empilhados Que eles dão estrutura Pra fazer essas paredes E aí o reboco Que vai por cima É literalmente Água e barro Vira barro Então água e terra A gente pega a terra daqui Joga a água E vai deixando ela Ficar bem espessa Bem grudenta Aqui eles também Tem alguns animais Que eles têm Pra justamente Se alimentar Então tem galinhas E tem cabras E bodizinhos Inclusive acabou de rolar Aqui um feriado Do cordeiro Que eles pegaram Uma das cabras Pra sacrificar Porque faz parte Da religião Você pega Uma cabra Um cordeiro Sacrifica E você tem que servir Ele pra família inteira Então rolou o sacrifício Aqui nesse quintal mesmo E eles assaram o cordeiro Enfim Serviram o cordeiro Por mais de uma semana Inclusive E hoje A gente tá tendo uma tempestade No deserto Assim Pegamos uma tempestade O tempo tava maravilhoso E do nada o tempo vira É muito maluco Assim E continua muito, muito quente Muito abafado Muito seco Mas agora com areia Muita areia no ar Assim Você consegue Você consegue sentir Sentir na respiração A areia entrando Literalmente no pulmão É bem assim Desafiador Essa vida Porque além do clima seco E muito calor Nada é perto Pra você conseguir comprar Então Da cidade Que a gente tá A cerca de 40 minutos De moto E Enfim Como vocês vão ver agora Também A questão da água Não é um acesso tão simples Assim Essa água Ela não é potável É só pra Tomar banho Eventualmente Pra lavar louça Fazer alguma limpeza Na casa Então vou lá mostrar pra vocês Que eles estão Todos eles lá Todos os homens da casa Tão lá tentando tirar a água Da bomba Então vou mostrar pra vocês Eles estão debruçados Num poço Que deve ter Sei lá Quantos metros de altura Nossa É muito fundo Gente Vocês não tem noção Eu já vou mostrar Eles estão aqui Já faz sei lá Uma hora Tentando tirar a água Até agora é nada Depois de pouco mais De uma hora E cerca de seis pessoas Trabalhando em conjunto Pra conseguir puxar a água Do poço A gente finalmente conseguiu E apesar de parecer Uma grande quantidade Essa água não é própria Pra consumo Então ela só serve Pra utilidade doméstica Como lava roupa Lava louça E até tomar banho A gente tem a água Do poço Que vocês viram Que a gente conseguiu Dá pra lavar a louça Então ficam dois baldes aqui Esse balde aqui À esquerda A gente coloca sabão A bucha é isso aqui Parece Sabe aqueles sacos Que a gente compra Que vem batata É exatamente Aquele tipo de material Que ele serve de bucha Pra esfregar E nesse balde aqui Fica a água mais limpa Pra se enxargar E é assim E é assim que se lava a louça No deserto Mas você deve estar se perguntando De onde vem a água potável Que eles de fato Consomem por aqui? Nesse caso Eles teriam duas opções Ou eles precisariam sair Pegar 40 minutos de estrada Gastar dinheiro E comprar água potável Diretamente das lojas Ou eles precisam aguardar De duas a três semanas Pro governo liberar Água potável E aí é esse processo Que acontece Que vocês estão vendo Aqui na tela Eles começam a encher Todos os galões de água Foram mais de 100 galões Que a gente encheu Pra conseguir armazenar Essa água potável E durar por semanas A vida no deserto É bastante desafiadora E ter uma vivência Como essa Nos proporcionou Uma imersão muito profunda Da realidade De quem mora por aqui E consequentemente Nos fez refletir Sobre as nossas Próprias condições de vida O privilégio Em ter uma cama Água limpa Chuveiro E uma diversidade enorme De alimentos E tudo isso Com fácil acesso O Barrocos Deixa uma ligada Importante Na nossa trajetória Aqui testamos Nossos limites E saímos Completamente Da nossa zona de controle Expandimos Nossas concepções De mundo Para além Do que os passeios Turísticos mostram Com esse vídeo Fechamos a nossa temporada Aqui no Marrocos Já estamos partindo Para nossa próxima aventura Em um novo país Então não esquece De deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Que a gente se vê na próxima E aí Legenda Adriana Zanotto